Fala pessoal, beleza? Hoje domingão, saindo Coralinha ali, vamos almoçar no restaurante Madaloso aí. Pra quem não conhece o Madaloso é um restaurante tradicional aqui de Curitiba, no bairro de Santa Felicidade. É um dos maiores restaurantes do mundo, culinária italiana e eu vou deixar a descrição aí se vocês quiserem saber mais sobre o restaurante na descrição do vídeo. É gostoso aqui, eu sou muito conhecido, muita gente que vem pra Curitiba vem conhecer o restaurante e a gente vai, eu vou dar uma parcial ali, ver se consigo mostrar alguma coisa pra você, porque ele é muito grande, não dá pra entrar por tudo, mas ele dá pra mostrar um pouquinho pra vocês. Estacionamento, que é cobertura, tem um pouco da história aqui do restaurante, o salão aqui, família Madaloso. Lugar bem agradável, gostoso de ir, passar o domingo, almoçar. Tem umas bricolagens que você pode comprar aqui, umas fontes e aqui a recepção. Se eu não me engano, parece que tá 44 por pessoa pra almoçar aqui, viu? Alguma coisa assim, vamos ver lá? Bom gente, a gente já entrou aqui, ó, tô dividido por salões, né? Então são vários salões aí que você pode ver, tem essas moças bonitas aqui, que trabalha aqui, ó. Aqui é reservado. Aí são muitos salões, viu? São vários salões que tem aí que você pode escolher os lugares que você quer ir. Tem essas moças bonitas aqui, olha só. Salão Verona, tem entrada. Olha como é bacana aqui, ó. Só vem tudo comer. Então é tudo dividido por salões, né? Você tem acesso aos... Aos barman aqui. Tem uma cachaçinha aqui, você pode tomar aqui, ó. Olha o ouro. Bebidinha aqui é 0,800. Salão Verona. O negócio é bom demais, viu? Aqui é a dona Flora, no seu restaurante. Já tá bem temático aqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Tem... Um quadro de foto, né? Quando iniciou, todo o restaurante. Várias celebridades vêm aqui. Tem um quadro pintado aqui também, ó. Muito bonito, né? E vamos dar uma olhada lá nos outros salões, lá. Vocês dão... É só um parcial, viu, gente? Isso aqui você se perde de dentro. É infinito, viu? É um labirinto aqui de grande. Aqui, ó. Salão Finesi. Salão Finesi. Mais cachaça. Que o povo... Mais veta no restaurante. E ele vai fazendo toda uma volta aqui. Vai passando aí. Os garçãos, é tudo modelo contratado. Vocês podem ver, ó esse aqui. Que menino lindo. Ó esse, ó. Ó, tudo sarado. Vê se tem algum gol. Esse aqui, sim. Vê se tem algum... Ó, esse bombadão ali, ó. Meninos Paraná também. Ó, as meninas bonitas lá. Vai tudo pro youtuber, viu? Valeu. Tá bom? Aqui é feito... A coisa dos copos. As cadeiras de acrílico personalizadas. Ó. Os garçãos, tudo modelo. Tudo sarado. Aí vocês vão ver menino lindo, bonito. Me criei, viu? Aí, ó. Tudo chique, né? Aqui tem banheiro, saída. Aqui tem salas de espera também. Se quiser ficar na sala de espera. Tem mais uma sala de espera. Aqui tem a cozinha, ó. Você pode... Você pode olhar os garçãos bonitos aí. Olha o pessoal da massa passando. Aí, ó. Opa, ó o moio. Aqui tem as bebidas. Aqui a cozinha, tudo bacana ali. Tá bom? Ali, ó. Achei que bacanizar, né? Aqui é pra aniversário. Salão de espera. Vamos aí pra cá. Vamos achar um lugar pra nós comer, né? Tem um banheiro. Almoçar, né, gente? Então tá bom. Pra vocês... Vamos achar um lugarzinho pra nós comer. Depois a gente volta aí. Tá bom, galera? Um abraço. Até mais. Gente, eu esqueci de filmar a comida. Eu gostei dos cabais, velho. Não vai não, meu querido. Obrigado, hein? Calada, risoto. Fígado comendo. Duas caipirinhas. Cimentério. Crandinho preto. Calma, Maria. Tô até torto aqui, viu? Tô comendo. Comi. Vou encerrar agora. Tô suando, viu? Mas da lousa aqui não é pros fracos, não, viu? Tô com o top das galáxias. Baixar a comida e começar tudo de novo.